Salve galera, Guilherme aqui, passando nesse breve vídeo para apresentar um EP que acabou de chegar para mim. Eu já divulguei um single desse EP, acabou de chegar, abriu um aqui para mostrar. É um projeto meu, que eu intitulei de Hillman. O Hillman é um EP instrumental focado no death metal, que é a minha escola como guitarrista. E assim, são seis faixas que eu venho trabalhando já tem uns quatro anos mais ou menos, sempre quando dá um tempo eu estou livre de outros compromissos e tal. Então assim, só agora eu consegui finalizar as músicas e tive um orçamento para fazer, para poder fazer em versão física. Está disponível em todas as plataformas digitais também, YouTube já tem algumas faixas lá, ainda não consegui disponibilizar o disco inteiro. Mas assim, está um EP bem legal. Eu pretendo com esse material gravar uma trilogia e o segundo EP não tem previsão ainda. Acabou de sair esse e está um EP bem legal, um encarte legal. E vou apresentar para vocês, quem quiser adquirir comigo, um valor simbólico de R$ 10,00 só, porque é um EP. E assim, além de adquirir comigo em shows e em qualquer outro lugar, eu vou disponibilizar para alguns parceiros, para distribuição no Brasil inteiro ou para quem que seja, sabe, a qualquer lugar. A intenção é que esse material chegue o mais longe possível, né? Para a galera ouvir. Então assim, tem um milhão de cópias aqui e é isso, cara. Quem quiser adquirir Human. Eu já disponibilizei um single da música Scars. Ela já está no YouTube, está no Facebook, está divulgada. E aproveita essa oportunidade, esse vídeo, para divulgar o segundo single do EP, que é a música Goiás. É a primeira faixa do EP e... e tá... estou despremerizando agora aí para vocês sacarem. Quem se interessar, entre em contato comigo que a gente distribui aí. Beleza? Valeu, galera! E aí